Oi pessoal, eu estou aqui em Toronto Aqui é as cataratas do Niagra que faz divisa para os Estados Unidos que fica ali do outro lado e aqui no Canadá Então eu queria mostrar para vocês as cataratas do lado dos Estados Unidos fica para lá E essa aqui é a parte canadense a parte canadense é bem comercializada tem hotel, tem cassino tem umas lovinhas E do lado americano é mais um parque mesmo Então eles chamam um parque das cataratas do Niagra Então eu achei muito bonito por causa da queda da água que provavelmente no vídeo não vai ficar tão nítido mas é muito alto e muito forte Agora está muito frio, tem umas redes de barco que geralmente o pessoal faz, mas no frio não dá certo Então eu queria mostrar para vocês as cataratas do Niagra Ok? 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 Ok?